Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho da Lina City Bia, vamos lá, por acaso. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu filho. Que, 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 que de malandro, que, 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 que de malandro? Que, 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 que de malandro, malandro, malandro. Ele ia malandro e bate no kiki de malandro, malandro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só bandidinho dentro do carro, hein? Sua porta tá aberta. Aí. Aí. Do jeito que eu sentei aqui da moto tá me deixando meio, meio diferente o estado da coisa aqui. Aí. Aí. 飛la da lá. Aí. 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 Ó. as novinhas, as novinhas Sextil, 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 sextil! Vamos lá. Você está errado, velho. Tira a mão, caralho. Eu já comentei num vídeo meu. Já vai, não sei se vai para o Alcoaia. Ih, velho. Cadê? Uh, que susto. Uh, parecida com a moto que foi roubada, velho. Caralho, gelei o rabo ali agora. Já ia na bota. Você viu o Rony? Estou roubada essa semana aí de um amigo nosso. É amigo, conhecido. Nessa região aqui do Uberaba. Nem fui adicionar porque quis, não. Tem moto grande na mão de bandido. Vou te dizer, velho. Moto roubada em Curitiba é só para arrancar peça. Porque um filho da puta, filho da puta mesmo caiu. Arrebentou com a moto e mandou roubar. Porque não tem dinheiro para arrumar a peça original. Paga quinhentão com o filho da puta roubar. E... Para arrancar as peças. Roda. Arrebentou com o filho da puta. 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 O que é isso? 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 Pulo do gatinho Tchau, tchau. Tchau.